E a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, vai receber mais de 21 milhões de reais para ajudar na recuperação de estragos causados pelas fortes chuvas no início deste ano. 4 milhões de reais serão usados para reconstrução de serviços essenciais e 17 milhões de reais em obras de infraestrutura.